Música Salve rapaziada do blog do T-Bob, beleza? Thiago Ramos, mais uma review pra vocês, um tempinho ausente, mas já de volta Hoje trazendo um dos últimos lançamentos da Masaya, que é a Sarrada Molasses, beleza? Já tá rolando aqui, tá? Setup de hoje aí, tô com uma borra, não tá aparecendo, mas é a Jenny da Eggman Triton Up, o pratinho da Triton, Roche Duvô, modelo novo aí, bem bacana, também não sei se vai estar aparecendo Com detalhes, duas peças de Coco Bass, fumando aí a Sarrada já no Roche, tá? Pra ficar mais prático, já tá aqui um pouco do corte Chegar mais próximo aí, o possível, beleza? Corte padrão aí, da Masaya, de pequeno pra médio Algumas presenças de galho, mas é aquele galho bem pequenininho Que não vai incomodar aí na sua sessão, tá? Fala um pouco do cheiro, que já tá aqui também A pegada do fumo É uma mistura de manga com maracujá, tá? E um toque refrescante Não chega a ser um toque mentolado É só pra dar uma leve Refrescância no fumo, pra não ficar um fumo aí Injoativo durante a sessão, beleza? E o cheiro é esse daí É um equilíbrio bem bacana entre o doce da manga com o maracujá Pegando um pouco aí do Passion Fruit Na realidade, no cheiro Pegando essa parte doce aí do Passion Fruit Mais o azedinho do nosso maracujá Que dá esse toque aí bem equilibrado, bem bacana De dois fumos doces aí Então esse leve toque mais puxado pro azedo Pra não ficar uma coisa muito melada Deu uma equilibrada bem bacana no fumo Já tá rolando aqui, tem mais ou menos uns 20 minutos Agora eu tô com duas peças de carvão Vamos lá ver como é que tá o nível de fumaça E ver em relação ao sabor Nível de fumaça aí bem bacana Ele é um fumo que te entrega aí De 45 minutos a 1 hora de sessão Dependendo do seu controle de calor, tá? Com sabor aí até o final É lógico que vai tendo aquela perda Mas ele te entrega aí o sabor até o final E por falar no sabor O sabor aí é bem junto ao cheiro Não notei diferença É bem junto ali ao cheiro, tá? Ele tem essa pegada doce da manga com o maracujá Com esse toque azedinho Eu acredito que a parte doce se remete aí mais Puxando pro passion fruit E essa parte mais azeda que dá aí no retro gosto Digamos assim É mais a pegada do nosso maracujá aqui De casca amarela, tá? É bem bacana E esse toque refrescante Justamente como eu falei no cheiro Ele é bem, bem ameno Bem de boa Não chega a ser aquele toque mentolado no fumo, tá? Até acredito que um mix com mento Obviamente ele vai ficar bem interessante também Só que como eu falei Como são dois fumos aí de pegada mais doce Acredito que se não tivesse esse toque aí Um pouco mais refrescante Acredito que iria ficar alguma coisa bem enjoativa Aí ao decorrer da sessão pra fumar E assim desse jeito não Ficou bem interessante Bem bacana Dos quatro últimos sabores aí Que saíram, inclusive Que eu peguei os quatro Vou estar trazendo review pra vocês também Passar o meu feedback Esse aqui foi até agora o que eu mais curti Tá? Bem bacana Bem bacana mesmo Já fiz alguns mixes com eles aí Com ele aí Tanto com menta Como um sabor mais cítrico Com limão Aí também fica bem interessante Então é isso aí É um fumo bem interessante Pra você que já experimentou Tem um feedback diferente aí do meu Quiser deixar nos comentários Fique à vontade Curta a review, compartilha Ativa o sininho das notificações aí Pra sempre que a gente lançar E de novo você ficar por dentro E é isso aí Um fumo bem bacana Dos quatro Como eu já falei Dos quatro que saíram aí Esse até agora foi o que eu mais curti Então Pra você aí Que ainda não experimentou Vale a pena A pegada do fumo bem bacana É isso aí Então é isso aí Até a próxima review Boa semana a todos E bora fumar Valeu Valeu E aí